Vamos de sofrência, Pabllo, Pabllo da Rocha Isso aí, vamos lembrar daquela malvada, daquela mulher que fez a gente sofrer um dia, né? Vamos chorar Vamos chorar um pouco, vai Vamos chorar Essa é pra você Você sabe que é pra você Vamos lá Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Oh paixão Oh sofrência Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração O meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Ei, estava chorando Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora